A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! É... Você é uma fãs de pressa? Você é um fãs de pressa? Você é não é muito fãs de pressa? Ah! Um? Ah! Ah! O que é isso? Sir? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.